Deixa ele ver o meu contato, né? Ó Ele pega bem esse jardim Livestise Que é uma perradinha de camelô, né bom? Uma vez eu comprei um rádio parecido com esse Na satélite eletrônica Chinês Um rádio muito bom Rádio bom, uma beça O chip do MP3 Alto-falantezinho de 10 watts De potência Um alto som encorpado Vamos ter que remover essa placa daqui Pra chegar até onde tá A chave, o potenciômetro Pra ver como é que vai ficar Entendeu? Uma manutenção rápida Eu não vou me apegar A de muito detalhe, até porque O valor do rádio é irrisório E só pra ajudar A minha audiência a montar o rádio em todo O que eu vou fazer? Vou botar um pouquinho de WD Nessa chave aqui Vai contra os meus princípios Tá? Vou agora avisando a vocês E no potenciômetro também Então a gente vai falar Pô, que tal você tá fazendo? E você prega tanto que não pode? Mas eu vou explicar pra vocês O que é que eu vou fazer aqui Tá? Eu vou pegar o WD Porque eu não quero desmontar a chave Pra mim não me interessa desmontar a chave E é um rádio que não tem valor agregado O que eu vou fazer? Então agora eu vou Espirrar Com limpa contato Vou pegar o canudo aqui Porque eu perdi o meu Pegar o canudinho aqui E aí depois a gente enxágua O potenciômetro E a chave com limpa contato Pra não ficar em excesso Entendeu? Ó E espera secar Tá? Mexe pra esquerda Não mexe agora não E vamos esperar secar Isso aqui é uma coisa Pagliativa Esse é o ametro Beleza Agora eu vou montar aqui Pra ver como é que vai ficar Acabou o meu contato Se ligou né? Aí Tô Dá uma espirrada Mas dá uma enxaguada Depois Com limpa contato Pra tirar o excesso Tá? Depois com um tempo Ele vai evaporar Esses radinhos Eles tem uma bateria Sem vergonha Uma bateria de chumbo Tipo de no break Ó Só que oxida o contato Soltou um fio aqui Ó Vou tentar soldar O problema é que isso aqui Tá vendo esse terminal aqui? Isso é chumbo Tá vendo? A bateria com certeza Já foi pro vinagre já Quando acontece isso Fio oxida Vou fechar ele Eu dei uma limpadinha aqui Eu botei no Os nobezinhos Os nobezinhos No Na ultrassom Pra limpar Devem ser Instituídos Ou reparados Como explica A coordenadora Show Só entregar Valeu pessoal Um abraço Deixa o seu like aí no vídeo Pra ajudar o canal Foi o conserto mais rápido Desse ano Ha ha